Como vai? Tudo bem com vocês? Vamos lá começar a trabalhar? Vamos falar sobre história retomando aí o módulo 4 da apostila 2, os primeiros anos dos portugueses no Brasil. Então, a prof tinha deixado para vocês algumas atividades e nós vamos corrigir. Nós não vamos corrigir todas, por quê? Lembra que a prof pediu para que vocês enviassem a página 87? Então, alguns alunos, poucos alunos ainda não enviaram para a prof essa imagem, tá? Da página 87. Então, quem esqueceu, manda para a prof, porque a gente precisa fazer a correção. E antes de mandar o gabarito para vocês, eu preciso que esses alunos enviem o mais rápido possível a página 87. Lembra que a prof vai avaliar, certo? E seria isso. A outra página que não precisava enviar a imagem, nós vamos fazer a correção. Então, vamos todos lá na página 83. Observar imagem. Então, lá na página 81, nós tínhamos um mapa, né? Um mapa, um dos mais antigos do Brasil. Vocês tinham que observar aquele mapa, aquele mapa para responder as próximas questões, que eram bem fáceis também. Então, olhando lá a imagem, então vou fazer assim, eu vou voltar aqui a imagem e eu vou falando, comentando as respostas, tá? E vocês vão aí analisando para ver se tem o mesmo sentido. Claro, é o que a prof sempre fala, cada um tem um jeito de colocar a resposta, mas o foco principal não pode fugir, certo? Cada um tem as suas palavras aí para responder, mas tem que estar ali bem certinho, de acordo com o assunto. Então, aqui, nós temos uma paisagem, deixa eu abrir a minha apostila aqui para pegar as perguntinhas. Lá na primeira pergunta, tá assim, ó. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? Então, o que nós podemos observar aí, né? São indígenas, certo? Do litoral com os quais os portugueses fizeram os primeiros contatos. É importante falar que são indígenas do litoral, porque lembra que a prof falou que também haviam outras tribos no Brasil? Só que mais lá para o interior do Brasil, né? Aqui não, aqui a parte litorânea. Então, aqui a gente percebe que tem caravelas, certo? Então, aqui, quem são esses, né? São os indígenas do litoral, né? Então, quem colocou isso, tá certo. Quem só colocou índio, é só completar, tá? Então, esses índios são os índios ali daquela parte litorânea, da parte do litoral, certo? Então, seguindo adiante, a número dois. O que essas pessoas estão fazendo? O que elas estão fazendo? Então, aqui, olha, dá para perceber que elas estão cortando o que aqui? O pau-Brasil, certo? Que naquela época, ela lembra que foi o primeiro produto que eles exploraram aqui no Brasil, os portugueses? Então, eles estão fazendo o que? Cortando aqui o pau-Brasil. Ok? Agora, seguindo aqui a número três. Além das pessoas, que outros elementos estão presentes nesse mapa? Então, aqui, a gente pode perceber a fauna, a flora e as caravelas. Então, a fauna. Quando fala em fauna, a gente está vendo aqui, ó, animais dessa região, certo? Então, a gente vai falar que é a fauna. Quem colocou o nome desses animais, ótimo. Pode até colocar em cima, assim, entre parênteses, fauna. Porque é bom saber esses termos técnicos também. E a flora, aqui, quando fala flora, é toda a parte vegetal que aparece. E aqui também, a gente não pode esquecer que aparecem o que aqui? As caravelas, que foram aquelas navegações que os europeus chegaram até Pindorama, né? No caso, o Brasil. Ok? Na quatro. Quem o produziu e quando? Então, sempre a gente encontra aqui uma legenda. Então, na legenda aqui, o autor é o cartógrafo. Por que a gente fala cartógrafo? Porque quem trabalha com cartografia é aquele que faz desenhos de mapas, tá? Então, é importante usar essa palavra também. Então, quem colocou só assim, ó, o autor aqui é lopo, homem, reinés. Então, pode colocar assim também, cartógrafo. Eita, cartógrafo. Então, coloca lá entre parênteses na frente, não tem problema. Pode ser até no final da resposta, tá? Cartógrafo. Então, aqui, tá assim, ó. O autor é o cartógrafo português lopo, homem, reinés. Foi produzido entre os anos de 1515 e 1519, certo? Então, seria isso. E na cinco, era apenas pra assinalar. Então, aqui, ó. Assinale a alternativa abaixo, que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias. Então, lembra? As feitorias aí, era pra armazenar o pau-brasil. Então, a letra A. Então, essa é a nossa primeira parte, que seria as correções. Aí, logo adiante, tem a página 87, que a prof falou que tá aguardando a imagem dos alunos que não mandaram ainda, tá certo? Então, eu vou fazer essa pausa agora, pra que vocês terminem a correção. E logo adiante, já vem o novo link aí, pra gente continuar lá no módulo cinco. O Brasil dos portugueses, assim não fica tão cansativo o vídeo, tá bom? Então, já vão se organizando. Pra acessar aí, o próximo link, pra continuarmos a aula de história. O Brasil dos portugueses, assim não fica tão cansativo.